Salve galera, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Taylon Sávio, no vídeo de hoje nós estamos aí pedalando rumo a Lagoa Redonda, vamos fechar em 110, 112 km, hoje eu tô do MTB acompanhado da galera aí, tô do MTB acompanhado da galera do Fixajú, tem mais um mano do MTB ali e 4 fixos, então geral tá colando aí, vai ser um rolê bem massa. Já fizemos por volta de 35 ou 40 km já, já estamos chegando no Lagoa Redonda, aí vocês vão acompanhar esse vídeo chegando lá, eu mostro mais um pouquinho do local e muito mais a volta do que a ida que vocês já estão acostumados a ver. Simbora! Ricardo, Grecio, Giovanni, Checkpoint de novo, Checkpoint adquirido novamente, o primeiro, o primeiro de vários, vai parar aqui mesmo? Vamos continuar velho, já paramos várias vezes, só para toda essa foto mesmo, duas. E aí, vocês estão acostumados a gente virar aqui, parar em Pirambu, só que hoje, hoje vai ser diferente, a gente vai passar de Pirambu e até Lagoa Redonda. Olha, faz corujinha aí, ó, que legal. Vocês devem estar se perguntando por que esse cara tá de MTB se o canal dele é de Fixajú. Então, simplesmente minha fixa está com problemas. Então, a caixa de direção, o problema dela evoluiu para a rosca do meu garfo e aí, espanou o meu garfo. E aí agora a gente vai consertar ela, vou fazer a conversão de Standard para Standard e a Headset. E vamos ver se resolve esse problema aí, óbvio que vai ter vídeo dessa conversão. Então, acompanha aí o canal, se você não é inscrito, se inscreva e ative as notificações. Já deixa o like nesse vídeo aí também, que é para apoiar o canal, beleza? Simbora! O Nauberti tá chegando aí. Rapaz! Pra que essa carreira toda vocês estão, hein? Não, mas agora a gente vai andar na moral, pô. Vai andar na moral, vai começar as ladeiras, vai andar na moral, porque tem que guardar o gás, né? Ainda tem mais de 60 km pra frente. A conversinha é essa. Tá nessa conversinha aí, desde quando começou. Não, mas porque agora começou as ladeiras. Os caras porão. Agora é uma subida aí. Botei a marcha leve, que eu não sou bobo. Não, não. Vamos começar de botar na cor, assim, ó. Se eu botar na Mega Range aqui, aí vai estourar. Não consigo não. É muito giro. Subidona aí. Quem lembra dessa subida na cicloviagem? Agora eu vou parar de falar. Amigo? Ladeira, como é que eu sou? Olha lá, deixa lá pra mostrar a ladeira. Tô de boa. Sim, tá doido. E ela não acaba, né, velho? É sem fôlego. Ela não acaba aqui, né? Botei no Mega Range aqui, meu filho. Botei no Mega Range, que é... Tá cabulosa, né? A última das últimas. Deixa eu ver aqui. Olha o que é que tem, 30 e quanto? 32, eu acho. 32? 32 de pinhão, eu acho. É Mega Range. Ah, 32. Só desceu, eu sou eu, até porque... Não, é difícil, tá indo. É. Não, é levanta os pés e deixa que não deu. Aí, ó. Que deu. Quem subiu... Mais dois. De fica lá, ó. Você e Gret de fixa, sem descer da bike. Sem descer da bike, é. Só é perna, e curva. Perna e cabeça. Irmão. E psicológico. O quê? Tá cortando, né? Vai ter cortado. É. Perna, psicológico. E muita dedicação. Não tá nem mesmo, velho. Banana e suco de beterraba. Suco de beterraba. Foi no coral, velho. Foi no couro, velho. Vocês querem banana? Ricardo e Nauberto estão chegando aí. Não, foi osso, velho. Como é o seu depoimento? Rapaz, eu cansei. Pô, eu vim num pique, o rolê todo. Chegou agora. É perna. É perna. Eu disse, guarda energia. Não, mas eu subi, né? Seja aí, também. Também ia ser uma vergonha, com as marchas, as rabas de marcha. Ia voltar andando. Ia voltar de copertável. Ia voltar de copertável. Isso aqui é mais alto. Não dá mais pra andar, não. É a mais alta que a gente vai pegar? Acho que sim. Acho que é. Meu Deus do céu. Foi massa, eu gostei. Aventura aí. Top. E aí, Nauberto? No canal. Morguei, na moral. Mas foi bom, hein? Embora que ainda falta uns 10 km, viu? Falta 10. Tem lá eletrão, vou, velho. Tem que tomar uma cervejinha pra voltar. Essa aladeira foi mais difícil do que o percurso toma. A água é suco de beterraba apenas. Pra porra é bem. Os caras foram muito na frente. E aí, preparados pra essa descida e depois, logo em seguida, uma subida? Pega o embalo. Até a moto tá difícil de subir, Alain. Rapaz, a moto tá se mediana e ela tá de primeira, pô. Você tá escutando o motor. E aquele muro? Ai, eu dei o foco no muro ali, ó. Tá construído em pálico ali, ó. Vamos descer. Vamos botar aqui a câmera. Vamos botar aqui gás. Vamos lá. 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 E agora, vamos lá. 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 Agora, vamos lá. 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 Vamos lá.